Música Salve família Diego Chat Games, tamo juntão, família Caçada das Labaredas Alguns itens dessa caçada já foram vendidos, por que? Instagram, se você não me segue no meu Instagram, tá passando na tela pra vocês E é o primeiro comentário deste vídeo, então me segue no Instagram Calma, Diego, eu não tenho Instagram Tudo que eu posto no Instagram, vai pro Facebook Então se você não tem Instagram, mas você tem Facebook, você segue a página Diego Chat Games Vou tá a partir de hoje colocando o meu Instagram e a página Diego Chat Games nos primeiros comentários pra você tá seguindo Se você não tem Instagram, você segue no Facebook Se você não tem Facebook, você me segue no Instagram Se eu não tenho nenhum nem outro, o meu WhatsApp tá na descrição Você me chama lá pelo WhatsApp, Diego, meu nome é tal, sobrenome tal, cidade tal Eu vou salvar o seu nome com a sua cidade pra você ficar de olho nos status que eu também posto Mas a minha prioridade, mano, primeiro é no Instagram e no Facebook, beleza? Então, se você não me segue lá, já me segue Certo? Alguns itens já foram vendidos, que foram jogos de Playstation 4 que eu vou tá mostrando pra vocês aqui Certo? Como eu já entreguei alguns, o que eu entreguei foi o Final Fantasy XV Eu entreguei o Sombras da Guerra, beleza? E ficaram aqui 4 jogos Mas acho que eu vendi mais um que eu não vou lembrar qual, família É isso mesmo, eu não vou lembrar qual não Mas estão aqui, ó PES 2018 Beleza? O Uncharted Collection Watch Dogs E o Detroit Becoming Human Das pessoas que usam Android que pegam as labaredas Beleza? Então tem esses 4 jogos aqui de Playstation 4 Certo? Temos também aqui, mano, que veio hoje aqui Veio do meu parceiro Suicide Play Lá de Santos Que é a pistola Flight Phaser De Master System Beleza? Completinha Completinha assim, né? Só não tem o manual Mas tá, mano, impecável Ele garantiu o funcionamento Certo? Ó, com a tampa do isopor ainda mais Tudo certinho, bonitinho O isopor não tem detalhes apenas Não, não tem detalhes não Isso aqui é normal mesmo E a pistola tá aqui, ó Belezinha? Então quem tiver interesse nesse item também Só me chamar Não perguntem o preço nos comentários, mano Que eu não respondo Você quer saber o preço do item? Chama no WhatsApp No Instagram Ou no Facebook Que eu vou estar respondendo por lá Beleza? Quando vocês mandarem mensagem na página do Facebook Automaticamente o Facebook vai mandar mensagem pra vocês Pra me chamar no WhatsApp Dificilmente eu vou responder no Face Só pra deixar avisado Pra não ter problema depois Falar que eu não respondo Que eu sou desumilde E esse tipo de coisa Mas no WhatsApp e no Instagram Eu respondo todos Fechou? Facebook é mais pra vocês olharem mesmo Se tiver algum interesse em um produto Mandar mensagem no WhatsApp Certo? Vamos que vamos então Continuando aqui, família Um Super Nintendo Baby completo Com o Mario World original Belezinha? Funcionando 100% também Controle paralelo Certo? Fonte paralela E o cabo RF original Beleza? Diego, foi só isso? Agora Tem a cereja do bolo E eu vou testar pra vocês Lembra de um console Que eu comprei Lá em Sorocaba Quando teve A inauguração Da locadora do Dino? Então Eu comprei um console lá Que tava com um problema no leitor Eu acabei vendendo separado Controles Fontes Cabos de vídeo Jogos e tudo mais Que foi um Neo Geo CD E eu mandei pro meu parceiro David Rael Arrumar pra mim o leitor Família Ele voltou, moleque Eu nunca fiquei tão emocionado Tirando o Xbox clássico Que foi a emoção das pessoas Mas esse aqui Me emocionou demais E eu vou tá ligando ele pra vocês E testando Beleza? O David Rael ainda Fez alguns jogos pra mim E eu tenho aqui a fonte dele original O cabo de vídeo Que eu achei ali Um RE Um AV Um RCA E o controle original Beleza? E vem os jogos também aqui Que o David Rael gravou pra mim Que foi o The King 97 Fling Power Que eu não sei que jogo que é E o Aero Fighters Beleza? E eu tenho aqui o The King 97 original E eu vou tá ligando ele pra vocês Só que dessa vez Eu não vou pular o vídeo Beleza? Vocês vão tá vendo comigo aqui Em tempo real E a gente vai tá ligando o bagulho Pra nós ver E eu tô muito feliz E ansioso pra ver isso aqui Então vamos que vamos E eu vou tá gravando pra vocês também O vídeo do Peugeot, tá? Vou tá gravando pra vocês O vídeo do Peugeotzinho Já tá zeradão Já tô rodando com ele pra caramba Enchi o tanque do Do bicho hoje Tá ligado? Hoje é quarta-feira Provavelmente esse vídeo vai sair ainda hoje, mano Deixa eu ver Sai hoje? Hoje é quarta Sai o vídeo segunda-feira Live ontem Sai vídeo hoje Sai vídeo hoje Tá bom? Provavelmente sai a vídeo na quinta-feira também Sexta-feira tem a live De vendas Mano, tem muita coisa legal, velho Vocês viram o lote que eu peguei? Já vendi o lote de Playstation 2 Jogos de Wii já foi vendido Jogos de Playstation 3 Então assim, tem muita coisa bacana, mano Então é isso Então vamos que vamos Vamos ligar o Neo Geo das Labaredas Que as pessoas invadem os vulcãos do universo É assim, família Eu não testei essa fonte, parça Então eu não sei se tá funcionando, parça Também tem esse detalhe, né, moleque? Tá ligado, né? Será que tá funcionando as pessoas? Eu vou ligar essa fonte aqui, peraí Sem cortes, parça Não é o vivasso Ligou! Ligou! Ligou, Deus! Vamos lá Pegar o cabo RCA aqui Mano, eu não testei Só tinha esse cabo aqui Bem simplão Sujo pra caramba, viado Você é louco, cachorro Vou jogar um limpo contato aqui, tá ligado? Líquido miraculoso Líquido miraculoso das pessoas Mano, tá muito sujo Parece isso aqui, viado Certo? E vamos nessa E vamos nessa, maluco! Tiago das Labaredas Que invade o vulcão das pessoas RCA ligado no Do Neo Geo Espero que funcione aqui nesse monitor das pessoas Vamos que vamos Quebra! Quebra! Todo vídeo tem um grito com a minha mãe, né? Todo vídeo Todo vídeo ela quer aparecer Vamos ligar o Xbox Vamos ler o Xbox Do Neo Geo das pessoas Ah, mano Por que tá assim, Deus? Vamos ver, vamos ver Acho que é por causa das pessoas aqui, velho Vamos ver se é Bom, eu não vou conseguir Jogar nesse bagulho, mano Que saco, tio Tá na maldade com as pessoas Tá, mas o que importa é que funcionou? Pelo menos ligou, né família? Vamos testar o leitor, né? Que o David Ryan aí arrumou, entendeu? Vou testar primeiro com o jogo original The King of Fighters 97 E depois eu vou testar o Aero Fighters Que eu vou jogar Certeza absoluta E vamos que vamos, né, mano? Pá, procurando o disco O cara que as pessoas Vai aparecer o apertar o Start ali Se eu não me engano, né? Pé de Start Mano, será que eu consigo Mexer na configuração das pessoas? Vou mexer na configuração aqui, velho Menu Bom, vamos lá Olha Olha esse barulho, família Ai, que delícia Nossa Vou jogar muito, parça Será que eu vou saber jogar Fazer as magias aqui nesse controle, parça? Porque eu nunca joguei Neo Geo, tá ligado? Eu vou jogar O que eu vou jogar aqui, mano? Eu vou jogar mais o Aero Fighters Vou jogar mais o Metal Slug, tá ligado? Esse tipo de jogo, mano Dá pra gravar, tá ligado? Vamos que vamos, mano Que é nóis, cachorro Colocar no Advanced aqui Pegar o trio do Kiopa, né? Será que eu vou conseguir dar uma P aqui? Só vamos testar Mano, o leitor tá filé, hein, velho Você é louco Só os load, né? Quando é o CD ou o Neo Geo O pessoal fala que demora bastante É verdade, né, cachorro? 1000 anos Pode ser Não, não, não Não, não Ah, ah mil anos depois oi 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 vou ligar ele depois na minha TV pequena Pra tá testando os outros jogos Provavelmente vai jogar uma Aero Fighters ainda hoje aí, certo? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí do Neo Geo CD Que tá de volta à vida no meu quarto, na minha coleção Certo? E é isso, mano Muito obrigado se você ficou até aí Tá passando pela primeira vez Não se esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo junto, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, até a próxima live Paz!